Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Kiel, eu sou aromaterapeuta e hoje eu vim fazer um vídeo sobre psicoaromaterapia, ou seja, como nós podemos usar os óleos essenciais para tratar questões emocionais que nós temos. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o medo de rejeição. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar de onde surge esse medo, como que isso se constrói dentro da gente e quais óleos essenciais você pode usar para te ajudar a lidar com isso. Então, para a gente começar falando sobre o medo de rejeição, o que é o medo de rejeição? É quando eu simplesmente tenho medo, receio, pavor, horror, qualquer palavra que você queira usar, de não ser aceita num determinado grupo. São coisas assim, vai conhecer a família do namorado ou da namorada. Sabe aquele medinho que dá da família não gostada? Gente, então isso é o medo da rejeição, ele é o medo de não pertencer. Esse medo do não pertencer a um grupo, o medo de não pertencer a um espaço que é importante na construção da nossa vida, ele é, antes de mais nada, um dos medos mais essenciais, mais primordiais, mais primitivos, primitivos no sentido de terem sido os primeiros sintomas de humanidade que uma pessoa desenvolveu há milhões de anos atrás, quando os seres humanos começaram a habitar o planeta. E esse sentimento, ele veio porque, naquele contexto, era muito importante uma pessoa pertencer a um grupo, porque elas dependiam desse grupo para a sobrevivência. Então, se por qualquer motivo a pessoa fosse expulsa desse grupo, a vida dela corria sérios riscos. Porque, pensa na pré-história, uma pessoa não tendo outros seres humanos para se defender, ela viraria presa de um animal. Então, é desses medos relacionados à nossa sobrevivência, e esses medos relacionados à nossa sobrevivência, eles são intensamente marcantes dentro da nossa psique. Eles são aqueles medos que fazem com que a gente tome atitudes e depois de um tempo a gente olha e fala, gente, mas por que que foi que eu fiz isso mesmo? Por causa dessa estrutura antiga, que eu gosto muito de falar que é uma arquitetura da nossa alma, uma arquitetura da nossa psique ou do nosso ego. As estruturas das nossas decisões, elas podem ser tomadas em cima desses medos ou em cima dos gatilhos que acionam esses medos. Que, no caso, esse medo mais antigo, ele fica ali guardado dentro de camadas mais profundas do nosso subconsciente e depois a gente passa por experiências que vão colocar gatilhos para acionar esse medo. Então, esses gatilhos, esses gatilhos, desculpa, eles podem vir de diferentes traumas. Pode ser um trauma gestacional, por exemplo, quando a sua mãe ficou grávida, talvez ela não quisesse ficar grávida e você lá, pequenininho, pouquinhas células, quando a sua mãe descobriu que ela não queria estar grávida, mas ela estava grávida e aí, o que que ia se fazer? Ela estava grávida e você sente aquilo como um medo de rejeição que vem de lá do período da sua gestação. Isso se configura, por mais amor que você tenha recebido depois, isso pode se configurar um trauma de rejeição. Pode vir também por traumas de infância. A mente da criança, ela interpreta o mundo de uma maneira muito diferente dos adultos. Então, coisas simples, como, por exemplo, a mãe levar, a mãe e o pai, né, os pais levarem a criança para a escola e deixarem a criança na escola e voltarem depois para buscar, não importa. Importa que os pais deixaram a criança ali na escola e ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu abandonada. Por quê? Porque ela não tem aquela noção de que depois de algumas horas os pais voltam para buscá-la. Ela se sentiu ali abandonada. Isso pode gerar também um gatilho, tanto que as escolas fazem períodos de adaptação hoje em dia. Pode ser por problemas de baixa autoestima. Então, a pessoa tem problemas para enxergar seus próprios valores, suas próprias conquistas. Ela tem dificuldade de se colocar num ambiente social. E aí, para ela, qualquer tipo de interação acaba sendo muito difícil, porque a pessoa que tem problemas com a autoestima funciona, funciona mais ou menos assim. Poxa, se eu não gosto de nada em mim, se eu não consigo admirar nada em mim, como é que os outros vão gostar? Então, ela espelha o auto-sentimento que ela tem de si própria para o mundo, como se o mundo fosse pensar exatamente dentro do mesmo padrão que ela pensa. Isso é super comum para outros assuntos também dentro da nossa mente. E excesso de auto-cobrança. A pessoa que tem um caráter perfeccionista, que ela quer fazer tudo certinho, tudo correto, cumprir com todas as normas, todas as regras, com todo o ser da perfeição. Então, estar em sociedade é um pânico, porque a hora que você se coloca frente a um outro grupo, se coloca numa entrevista de trabalho, por exemplo, por mais normal que seja o nervosismo, a pessoa que aciona esse medo de rejeição é aquela pessoa que corre o risco de chegar na porta da empresa e não entrar para fazer a entrevista. Tamanho o medo que ela tem de errar. Ela chega a nem tentar. para. Então, coisas como a exposição social, relacionamentos e traumas de relacionamento, como, por exemplo, abandono, sabe? Você está ali naquele relacionamento bacana com a pessoa, de repente a pessoa some. sumiu. A pessoa esvai-se. Sabe aquela história de sair para comprar o cigarro e nunca mais volta? Isso também pode gerar um gatilho para acionar esse medo de rejeição ou criar esse medo de rejeição que pode ser que não existisse na psique da pessoa até então. Então, para analisar em que situações esse medo surge e ele é normal, então tudo bem se ele surge em você, o que é importante é você avaliar se você deixa de ter experiências, porque esse medo ele é maior do que a sua coragem de experimentar experiências novas em novos grupos. Esse é um quadro que a gente precisa ter mais cuidado e ajuda de um profissional para te ajudar a lidar com isso. Agora, se o seu medo, ele é de dar aquele suador na hora de conhecer o contatinho novo, de ir para entrevista de trabalho, de conhecer um novo grupo social, de encarar uma primeira aula num novo curso, tudo bem. Aí você consegue gerenciar esse sentimento com a ajuda da aromaterapia. E eu vou te passar agora alguns óleos essenciais que você pode utilizar para isso. Então, o primeiro óleo essencial que eu vou passar é o gerânio. E é muito legal se você puder fazer a aplicação do gerânio através de massagem corporal. Por quê? Porque o gerânio, ele trabalha essa questão do nosso acolhimento interno. Ele é muito ligado à energia feminina. Só lembrando que todas as pessoas têm dentro de si uma parcela de energia feminina e uma parcela de energia masculina. E a gente precisa encontrar o equilíbrio desse casamento para que não caiamos em desequilíbrios de nenhuma dessas duas polaridades. Então, a energia feminina dentro da gente, ela traz muito a amorosidade, o acolhimento, a compreensão, a tolerância, a criatividade. Então, o gerânio, ele sempre vai trabalhar esse nosso lado. Quando você associa o gerânio a uma massagem corporal, significa que você vai abrir não só a sua parte física, mas a sua parte energética para receber a nutrição do amor que o óleo essencial vai trazer para você. E quando eu trago a nutrição do amor que traz a sensação de acolhimento, eu consigo colocar como se fosse um mantinho de amor nesse medo grande que a gente sente lá dentro da nossa alma. Então, o gerânio é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda é o óleo de rosas. A rosa sente folha. A rosa, ela também tem esse caráter extremamente feminino, mas a energia dela é muito amor líquido. É um óleo extremamente potente, então eu recomendo o uso em baixa dosagem uma gotinha diluída para fazer massagem no cardíaco. Sabe, aqui nessa região do coração, aqui no peito, se você tiver com aquele frio na barriga, aquele medo que te gela a alma, faz também uma massagem no plexo solar e vai permitindo com que aquele aroma da rosa, ele preenche esse espaço do medo com amorosidade, porque essa amorosidade vai te trazer confiança de que aquela situação é uma situação segura, que ela não vai te colocar em risco, pelo menos não na proporção que, às vezes, a nossa cabeça consegue desenhar. A terceira dica que eu deixo para vocês é de usar o óleo essencial do ylang-ylang. O ylang-ylang é principalmente voltado para as pessoas que desenvolveram o medo da rejeição por coisas ligadas a relacionamentos. Então, filhos de mães que os pais foram embora ou não chegaram a conhecer os pais, filhos de casais que se divorciaram quando a criança era muito jovem e ela ficou com esse sentimento, ou mesmo pessoas que passaram por relacionamentos em que o parceiro ou a parceira foram embora de maneira inexplicada. e aquilo fica marcado na nossa alma. O ylang-ylang, ele é usado na Indonésia, as flores do ylang-ylang são usadas em rituais de casamento, justamente por isso, porque ajuda a curar esses ferimentos do nosso coração e a permitir que a gente se entregue a novas experiências a partir daí. O grapefruit também é muito interessante e vocês podem usar esses óleos essenciais anteriores que eu passei junto com o grape, porque o grape, além dele ser um cítrico, ser uma nota alta, ele vai acelerar a entrada dos outros óleos essenciais no seu organismo, ele é também um óleo essencial de aceitação. Então, tudo aquilo que eu enxergo como diferente, então, se eu tenho uma característica na minha personalidade que é diferente do grande padrão cultural e isso faz com que eu me sinta menos do que as outras pessoas, cai naquela questão da baixa autoestima que eu comentei anteriormente, o grape, ele vai me ajudar a primeiro eu aceitar a minha diferença, eu aceitar que eu sou como eu sou e depois aceitar ir para outros grupos a partir dessa grande diferença que só faz enriquecer a sociedade quando a gente sabe conviver com quem realmente cada um é. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. O grape, sem esquecer, é muito interessante você usar também o difusor no seu dia a dia porque ele é um óleo essencial que não gera tanto problema de aceitação por outras pessoas, então, se você for aromatizar um ambiente e outras pessoas forem sentir esse aroma, você pode usar o grape que as outras pessoas dificilmente vão reclamar porque ele é fofo e cítrico, todo mundo gosta. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você passa por problemas assim, procura um profissional para te ajudar. São sentimentos comuns dos seres humanos e é super possível gerenciar isso no dia a dia para que você tenha uma vida cada vez mais plena. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu gostei aqui no vídeo e se você tiver sugestões de temas, de outras coisas que você gostaria de ver por aqui, escreve também aqui no canal para a gente poder conversar. Um beijo grande e até a próxima! e até a próxima! Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!